Mas menino, o caba não arrumou serviço, abriu um escritório, botou uma pra coi, aqui nós cura por vinte real, se nós não curar, nós lhe devolveu cem, ia passando logo um advogado, quando viu, entrou logo pra dentro, deu uma logo de surdo, o caba disse, qual é o seu problema, disse, ah, eu não escuto não, se o caba disse, escuta não, foi lá dentro, soltou uma bomba perto do advogado, que ele nem viu, o menino quando estourou, ele disse, você é doido, quer me matar de susto, é, só é, já melhorou da audição, me dê vinte real, advogado no outro dia, rei de novo, se doutor, o problema agora é de gosto, ele doido pra ganhar o dinheiro, Aí ele foi lá dentro, pegou um vasilhinhozinho, passou na boca do advogado, o advogado disse, eca, isso aqui é bosta, disse, ponto, já melhorou do paladar, me dê vinte real, aí o advogado ficou doido, disse, amanhã eu lasco ele, aí chegou com óculos pretos e uma bengala, disse, doutor, hoje o problema é cegueira, não estou enxergando nada, aí o caba disse, eita, cegueira aqui nós não cura não, ó, se a poe me deu cem real, o caba disse, tá certo, aí o caba foi, tirou uma nota de cinquenta, deu o advogado, quando o advogado viu, disse, oxem, peraí, isso aqui não é cem real, não é cinquenta, o caba disse, opa, melhor Eu não dá cegueira, me deu dinheiro pra cá